Olá, amores da tia! Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa nuvem que serve tanto para móbile como para varal de berço, para porta maternidade, o que vocês quiserem, tá? Porque ela é bem versátil, bem pequenininha, tá bom? E pode ser feita com qualquer fio. Essa aqui, ó, foi feita com fio amigurumi, agulha 2,5 e esse com barbante, agulha também 2,5. Ó, praticamente a mesma coisa. Então, pode ser feito com qualquer fio. Hoje eu vou ensinar com o fio Extra Kits da Fial Barbantes, tá? É um tipo de barbante mais macio, um barbante mais fininho, tá? Ótimo para fazer amigurumi. Vou ensinar vocês com essa linha, tá bom? Agulha 2,5. E marcador de pontos, tá? Vamos precisar também. Vamos começar. Seis pontos baixos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecha o anel. Seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, cinco e seis. Próxima volta. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer um. Colocar o marcador. pra gente não se perder, tá? Que aqui, às vezes, se perde um pouquinho. E três, vamos lá. Dois, três e um aumento. Um, dois, três e um aumento. Um, dois, dois, três e um aumento. Ficando com 15 pontos no final. Nossa próxima volta. Quatro pontos baixos e um aumento. Um. Dois, três, quatro e um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento. Ficando com 18 pontos no final. Viu que ele começou a virar pra dentro, a gente desvira, tá? Anel mágico virado pra você. Alcinhas, ó, virada pra gente, tá? Esse que é o lado certo. Próxima volta. Cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um. Dois, três, quatro, cinco. E um aumento. Por toda a nossa volta. Vamos ficar com 21 pontos no final. Próxima volta. Seis pontos baixos e um aumento. Faz o primeiro ponto. Coloca o marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e um aumento. Ficando com 24 pontos no final. Nossa última volta de aumentos. Sete pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um aumento. Por toda a nossa volta. Vamos ficar com 27 pontos no final. Próxima volta. Vamos começar a diminuir, tá? Três pontos baixos. Um, dois, três e uma diminuição. E agora, vamos fazer sete e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e uma diminuição. E sobrou quatro pontos. E sobrou quatro pontos, porque três fizemos aqui no começo, né? Que no total dá sete. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e uma diminuição. Façam junto comigo aqui pra acompanhar, tá bom? Que são pontos intercalados. Um ponto baixo. Uma diminuição. Uma diminuição tripla. Você pega três pontos, ó. Diminuição tripla. Faz normal, tá? Só pega três pontos, mas faz normal. Uma diminuição normal. Cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, uma diminuição. Uma diminuição tripla. Uma diminuição normal. E no final, quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Ficando com dezesseis pontos no final. Nossa próxima volta. Um ponto baixo. Um aumento. Um aumento triplo. Três pontos na mesma casa. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. triplo. Um aumento. Um aumento triplo. Um aumento. Um aumento de novo. Um aumento. Um aumento. E quatro pontos baixos. Um aumento. Voltamos a ficar com vinte e quatro pontos no final. Próxima volta. Três pontos baixos. Três pontos baixos. Um aumento. 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 Seis, sete, oito, nove. Um aumento. Um aumento triplo. Um aumento novamente. E quatro pontos baixos. E seis pontos baixos, perdão. Ficando com 32 pontos no final. Cuidado pra não pular nenhum ponto aqui, ó, na hora dos aumentos, tá? Porque pode acontecer de pular. Porque um aumento, às vezes, esconde o pontinho da frente. Então, façam com bastante atenção, tá bom? Próxima volta. Cinco pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três aumentos seguidos. Normais, tá bom? Então, ó. Um aumento. Dois aumentos. E mais um. Três aumentos. Agora, treze pontos baixos. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Novamente, três aumentos. E oito pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. E oito. Ficando com 38 pontos no final. Tá vendo? Ficando assim, ó. Faremos agora quatro voltas de ponto baixo. Quatro voltas normais. Final das nossas quatro voltas. Faremos agora seis pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três diminuições seguidas. Normal, tá? Treze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Três diminuições de novo. E sete pontos baixos no final. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Ficamos com trinta e dois pontos de novo, tá bom? Próxima volta. Quatro pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Uma diminuição. Uma diminuição tripla. Um. Pegando três pontos, ó. E uma diminuição normal. Uma diminuição, uma diminuição tripla e uma diminuição normal, tá? Nove pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Novamente, uma diminuição. Uma diminuição tripla. E uma diminuição normal. E cinco pontos baixos no final. Cinco. Ficamos com vinte e quatro pontos. O formato tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Próxima volta. Quatro pontos baixos. Quem quiser já botar um pouquinho de enchimento aqui na ponta, pode colocar, tá bom? Vamos lá. Quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Um aumento. Um aumento triplo. Um aumento triplo. E novamente, um aumento. Nove pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E novamente, um aumento. Um aumento triplo. E um aumento. E cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ficando com trinta e dois pontos no final. Vou colocar um pouquinho de enchimento aqui agora, tá bom? Já estamos na metade da nuvem, tá bom? Tá quase terminando. Vamos lá, nossa próxima volta. Seis pontos baixos. Faz o primeiro e coloca o marcador. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três aumentos seguidos. Dois. Dois. Treze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Três aumentos seguidos, de novo. E sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ficando com 38 pontos no final. Vamos fazer agora quatro voltas de ponto baixo de novo. Volto aqui no final das quatro voltas pra gente dar sequência, tá bom? Final das nossas voltas, vamos fazer agora sete pontos baixos. Um, que eu tenho aqui já. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Três diminuições seguidas. Um. Dois. Três. Treze pontos baixos. Dois. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Onze. Doze. Treze. Três diminuições seguidas. Um. Dois. Três. E seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ficando com 32 pontos de novo. Próxima volta. Próxima volta. Cinco pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma diminuição. Uma diminuição tripla. Uma diminuição de novo. Nove pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E vamos repetir. Uma diminuição. Uma diminuição tripla. Uma diminuição de novo. E quatro pontos baixos. Ficando com 24 pontos no final. Já estamos quase acabando. Tá bom? Próxima volta. Três pontos baixos. Dois. Três. Uma diminuição. Uma diminuição tripla. Uma diminuição tripla. Uma diminuição de novo. cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma diminuição de novo. Uma diminuição tripla. Uma diminuição. E dois pontos no final. Um. E dois. Ficando com 16 pontos no final dessa rodada. Colocar um pouquinho de enchimento, né? Se não, fica difícil depois. Dois. Próxima volta. Três pontos baixos. Dois. Três. E um aumento. Um. Um. Um aumento triplo. Mais um na mesma casa. Um aumento novamente. Três. 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 Cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um aumento. Três. Três. Um aumento triplo. Um aumento. E dois pontos baixos. Ficando com 24 pontos de novo. Nossa última volta é de aumentos, tá bom? Sete pontos baixos e um aumento. Um. Três. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E um aumento. Por toda a nossa volta. Vamos ficar com 27 pontos no final. Final da nossa volta. Olha como tá ficando. Nós estamos fazendo essa parte aqui de novo, ó. E nós vamos diminuir agora. Vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Ficando com 24 pontos. Depois, seis e uma diminuição, cinco e uma diminuição, cinco e uma diminuição, quatro e uma diminuição, três e uma diminuição, ficando com 12 pontos no final, tá? Vamos diminuir até três e uma diminuição, tá bom? Finalzinho aqui dos três pontos baixos e uma diminuição, né? Ficamos com 12 pontos. Pode cortar o fio, deixando um pedacinho pra costurar, tá bom? Agulha de tapeçaria. Terminem de colocar enchimento, ó. E vamos finalizar com o anel mágico invertido. Vocês já conhecem, né? Passa por todas as alcinhas da frente. Somente as da frente, tá? Senão, não vai fechar. Tá? E puxa, hein? Tá vendo? Insere a agulha no meio desse buraquinho que ficou e joga lá pra trás. Lá pra dentro. E puxa. Viu? Fechou o buraquinho. E agora, é só esconder o fio entre os pontos mesmo, ó. Joga pra um lado, joga pro outro. Ó, entre as casinhas mesmo. E pode cortar. Prontinho. Finalizada a nossa nuvem. Uma cor da sua preferência, tá bom? Eu tô usando a amigurumi. A cor 3046. Tá bom? Agulha 2,5. Tesoura, agulha de tapeçaria e enchimento. Material básico de crochê mesmo, tá? Vamos lá. Anel mágico. Anel mágico. Seis pontos baixos dentro do anel. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fechar. Seis aumentos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ficando com doze pontos. Próxima volta. Três pontos baixos e um aumento. Vamos ficar com quinze pontos no final. Três. E um aumento. Um. Dois. Três. E um aumento. Um. Dois. Três. E um aumento. Ficando com quinze pontos. Próxima volta. Uma volta de ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Pode cortar o fio. Deixando um pedacinho pra gente poder arrematar, tá bom? Façam outra parte igual a essa. Mas não cortem um fio. Nós vamos usar pra juntar com essa, tá bom? Vamos arrematar aqui a primeira parte que a gente fez. Ó. Pula a primeira casinha, entra na segunda. De fora pra dentro, ó. Por baixo das duas alças. E puxa. Volta aqui na casinha onde tá saindo o nosso fio. E entra no meio, ó. Das duas alças e joga lá pra dentro. E agora é só esconder aqui pra dentro. Não vai soltar, porque nós vamos colocar o enchimento e vai ficar preso aqui dentro. Pode cortar um pedacinho. Vamos unir as duas partes agora. Terminei aqui, ó. Nossa volta de ponto baixo. E vamos unir com um ponto baixíssimo. Pode escolher qualquer lugar aí pra entrar, tá bom? Um ponto baixíssimo. Certo? E vamos fazer mais quinze pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E o nosso último ponto cai aqui, onde a gente fez o nosso ponto baixíssimo, ó. Na mesma casinha. E quinze. Nós vamos pular esse ponto baixíssimo, tá bom? E vamos aqui, ó. Pra outra casa. Nosso ponto baixíssimo tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Aqui é o ponto baixíssimo. Tá vendo? Nessa casinha. A gente vai pra próxima. E faz também quinze pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Temos que ter trinta pontos no total, tá? Juntando as duas partes aqui, tem que ter trinta pontos. Contem aí, vê se deu certo de vocês. Se ficou algum a mais ou ficou algum a menos, façam uma diminuição ou um aumento aqui no meio, na junção, tá? Pra igualar o ponto aí. Vamos fazer agora uma volta de ponto baixo de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. E trinta. O meu bateu certinho. Trinta pontas, tá bom? De novo, se o seu não deu certo, você pode fazer uma diminuição aqui no meio ou fazer um aumento, dependendo do errinho que tiver dado, tá? Essas adaptações não vão atrapalhar o resultado final da peça. Mas tem que fazer isso agora, tá? Para as próximas carreiras bater certinho. Vamos fazer agora quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, um, dois, três, quatro, e uma diminuição normal, tá? Um, dois, três, quatro, e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, e uma diminuição. E ficamos com vinte e cinco pontos no final. Faremos agora duas voltas de ponto baixo. Um, dois, três, quatro, e uma diminuição. Fizemos aí a volta de três pontos baixos e uma diminuição. Ficamos com vinte pontos no final. Faremos agora uma volta de ponto baixo. Com vinte pontos no final. Faremos agora dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Final da volta, ficamos com quinze pontos no final. Faremos agora uma volta de ponto baixo de novo. Final da volta, vamos colocar um pouco de enchimento agora. Nossa próxima volta, um ponto baixo e uma diminuição. Final da volta, ficamos com dez pontos, tá? Coloquei mais um pouquinho de enchimento aqui. E vamos finalizar agora. Agora, faremos seis diminuições. Um, dois, três, quatro, e quatro. Vamos fazer quatro diminuições. Seis, vai ficar muito apertadinho aqui. Quatro diminuições. Podem cortar o fio, deixando um pedacinho pra arrematar, tá bom? Com a agulha de tapeçaria, passar por todas as alcinhas da frente. E puxa. Volta dentro aqui do buraquinho. E vamos aqui em cima, ó, fechar essa aberturinha que ficou. O seu deve ter ficado também. E aí, ó. Como tava muito barulho na hora que tava gravando, eu tirei o áudio do vídeo, mas vocês viram, né? Que eu só passei pra lá e pra cá, sem puxar muito pra não afundar aqui embaixo, tá? Só passei pra lá e pra cá e escondi o fio e cortei. E ficou assim. Muito bonitinho, né? Bem pequenininho, bem delicado. Muito fácil de fazer. Vamos lá fazer a gota do nosso arco-íris, tá? Eu não lembro o nome dessa cor que tá fora aqui do pacotinho. Mas eu vou deixar aqui pra vocês o nome, tá? Vamos lá. Seis pontos baixos dentro do anel mágico. Agulha de dois e meio. Seis, três, seis. Fecha o anel. Seis aumentos. Ficando com 12 pontos no final. Um ponto baixo e um aumento. Que vamos ficar com 18 pontos no final. Faremos agora quatro voltas de ponto baixo. Final das voltas, faremos agora um ponto baixo e uma diminuição. Vamos voltar a ficar com 12 pontos. Próxima volta, uma volta de ponto baixo. Colocar um pouquinho de enchimento. Só um pouquinho mesmo pra dar o formato da gotinha. Faremos agora seis diminuições. Cinco. E seis. Corta um pedacinho do fio, mais ou menos grandinho, ó. Que a gente vai usar essa cordinha aqui pra pendurar o nosso arco-íris. Passar pelas alcinhas da frente pra poder fechar. E puxa. Volta aqui dentro do buraquinho e sai do lado. Vai pra casinha do lado e sai de novo lá dentro do buraquinho. Que a gotinha tem que ficar pendurada por cima. Tá aí a gotinha. Tá aí a gotinha. Façam mais quantas quiserem, coloridas ou tudo igual, tá? É a critério de vocês. Vou mostrar o arco-íris aqui pra vocês que vai no meio do varal. Ó. Eu usei um cordão de algodão. Aquele cordãozinho que você usa pra fazer macramê. Você compra a linha própria pra macramê mesmo, tá? Ou pode ser um barbante bem grossinho. Tipo espesso. Ou um barbante de 24 fios, tá? Todo de algodão. Tem que ser de algodão, tá? Pra poder desfiar aqui embaixo. Pra ficar mais fácil. Como esse aqui eu achei um pouco fino. Eu juntei dois assim. Peguei a linha. Amigurumi mesmo, tá? E só encapei. Deixei um pedacinho, né? Pra poder desfiar. Coloquei aqui e fui enrolando, tá? Fui encapando, tá? Muito fácil. Muito simples, tá bom? Eu fiz um rosa mais escurinho. Um mais claro. Um amarelinho. Um verde, azul e branco. São as cores que a minha cliente pediu. Quatro pompons. Fiz no dedo mesmo, tá? Três dedinhos e enrolei. Vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição pra vocês. De como fazer na mão. E como fazer com aquela maquininha da Círculo. Tá bom? Ó, atrás como ficou. Praticamente todos no mesmo tamanho. Vão cortando e medindo. De largura. O meu arco-íris ficou com 15 centímetros. Aproximado, ó. 15. A primeira cordinha, eu cortei mais ou menos com 30 centímetros, tá? E as outras foram um pouquinho menorzinho. Não muito menor, tá vendo? Que não dá muita diferença aqui. É mais aqui no meio, ó. Tá? E vamos lá montar o nosso varal de berço. Vou usar a linha branca mesmo, tá? Da Amigurumi. Corta em um pedaço bom, que dê e sobre. Coloca na agulha de tapeçaria. Entrou no anel mágico, atravessou a nuvem e saiu lá do outro lado no anel mágico, tá? E vai empurrando. Mais pra ponta, mas deixando ainda um pedacinho, tá? Sobrando. Pode deixar ele solto também, tá? Que depois a gente vai arrumar. Agora no coração, tá? Eu vou intercalar nuvem com coração. Entra mais em cima, tá? No meio, assim, só que mais pra cima. Pras voltinhas. Pro coração não ficar balançando. Eu acho que ficou na mesma direção. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E puxem. Deixo uns dois dedinhos de espaço. Nuvem novamente. Minha agulha é pequena, então eu tenho que ficar entrando e saindo. Minha agulha é pequena. Um, dois, três. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto